Neste vídeo eu vou ensinar como tirar o parafuso do cabeçote com soda elétrica. Quer saber como? Fica comigo! Bom, falando do parafuso aqui que expandou e não tem como tirar mais com a chave. Então o plano B é tirar com a soda elétrica. Mas antes não pode esquecer de desligar o terminal negativo da bateria para não dar curto-circuito na elétrica. E também desligar os dois plugues que conectam no módulo do motor. Aí sim, estando desligada a bateria e o módulo, eu posso estar começando a realizar a soda elétrica. Então nesse vídeo, um verdadeiro desafio é tirar um parafuso quando espana a cabeça dele. E o único meio é esse, né? Na soda tirar. Temos o extrator, mas nem no extrator quis sair, porque estava bem apertado e bem atravado. Um verdadeiro desafio para o mecânico tirar. Então, mais uma dica para você que acompanha o nosso canal no YouTube. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem gostou, deixe o seu like. Então, e quem quiser deixar um comentário de outra forma como tirar o parafuso, deixe um comentário que vai ajudar bastante os nossos seguidores. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!